Oi pessoal, meu nome é Alessandro e um dos projetos que eu tenho aqui no Ministério dos Padrinhos é comentar os encadernados mais recentes do Conan, conforme eles forem saindo aqui no Brasil, é claro. Já comentei o encadernado que traz a história O Povo do Círculo Negro mais Estrada de Reis, as duas histórias estão na mesma edição, e também o primeiro encontro do Conan com a Sonja. Hoje chegou a vez de comentar o segundo encontro, chamado Sangue Divino. Esse segundo encontro, esses dois titãs da era Iboiana, ele se insere na cronologia estabelecida no primeiro. Ou seja, esse encadernado aqui funciona como uma espécie de continuação do anterior, embora dê para ler numa boa. No primeiro encadernado, que eu fiz o vídeo, vou deixar aqui na descrição o link, se alguém quiser ver, nós temos encontros da Sonja com o Conan, que aconteceram em diversos momentos da trajetória dos dois. São três encontros, salvo engano, se eu não estou enganado, é isso mesmo. E tudo gira em torno de uma planta poderosa, que um mago se apropria, chamada Raiz de Sangue, que, aqui eu dou um spoiler, que aparentemente é destruída ao final da história. Nesse encadernado, a Raiz de Sangue continua sendo o desafio. Ela foi apropriada por um mago medíocre, mas que na verdade era um herbalista, ou seja, ele sabia mexer com essa magia das plantas, de maneira muito competente. Ele conseguiu essa Raiz de Sangue lá no começo da história do primeiro encadernado. Isso é mostrado aqui, tá? Ou seja, antes daquela confusão toda da Sonja com o Conan, ele já tinha conseguido uma das sementes. Só depois de anos que ele conseguiu extrair um elixir dela, que consegue transformar pessoas em criaturas poderosas. E a Sonja e o Conan enfrentaram esse mago, porque são capitães de um exército que está contra ele. O cara diz o seguinte, a ideia do primeiro encadernado é mais interessante, mas, ao meu ver, esse aqui é mais bem executado. Ele não é um primor, mas ele é melhor do que o outro. O roteiro é do Vitor Gichler, acho que é assim que se pronuncia. Ele escreveu X-Men para Marvel durante um tempo, que escrevia basicamente histórias ligadas a vampiros. E a arte, que eu também achei melhor que a do outro encadernado, é a do Roberto Castro. Deixa eu mostrar um pouco da arte para vocês. Vou pegar aqui uma página. Mais aí mesmo. Mostrar mais uma página. E o seguinte, né? Um ponto que acho que vale a pena mencionar, é que tanto no encadernado anterior quanto nesse, há um esforço por parte dos escritores de colocar o Conan e a Sonja numa espécie de espírito de camaradagem e de admiração recíproca. Isso é uma ideia legal, mas da forma que é executado, os diálogos soam forçados, sabe? Ao mesmo tempo, aparentemente haveria um desejo grande de um pelo outro que nunca é realizado. Também acho que isso é mal construído nas histórias. Aqui também, nós temos aqueles deslizes, alguns deslizes bobos, né? Tipo, o cara vai lá e pega uma raiz de sangue. Ou porque ele não pegou mais? Ele podia ter pego uma mão cheia. É porque as raiz de sangue estão numa espécie de arca. Ele não quer roubar tudo para que não desconfiem dele. Mas se ele levasse uma mão, uma, isso teria mais para fazer os experimentos dele. Cara, sei que isso é uma bobeira, mas é coisa que às vezes incomoda, coisinha pequena no roteiro, né? Mas, de todo modo, como eu disse, essa edição funciona melhor do que a outra. Eu vi em algum lugar um editor da Mythos falando que esses encadernados da Sonja com Conan estão funcionando como uma espécie de sondagem para ver se a personagem tem apelo para eles lançarem coisas dela por aqui. Embora eu não tenha achado nenhum dos dois encadernados geniais, eu gostaria muito de ver o material da Sonja por aqui, da Red Sonja, né? Por quê? Porque eu conheço muito pouco da personagem e não sei nada, se o material é bom ou ruim, mas me parece uma personagem interessante que eu tenho interesse de ler as histórias. E uma notícia boa é que daqui a pouco, vamos lá, vamos torcer, né? Salvat parece que vai atrasar, mas vai sair a coleção da Espada Selvagem de Conan, né? Daquela coleção da Salvat para a gente publicar as histórias lançadas durante, sei lá, 15 anos, desde a década de 70, durante a década de 80, que aqui no Brasil tiveram mais de 200 edições, né? Tomara que se saia bem legal, estou doido que isso chegue e com certeza vai ser comentado por aqui. Bom, paro por aqui, deixo aquele abraço, peço se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, se inscreva, dá uma olhada aí no canal, na descrição tem também o e-mail se alguém quiser entrar em contato, tem também o link da página do Facebook do Ministério dos Quadrinhos. Bom, é isso. Abração e até o próximo vídeo.